Quando nós falamos em suplementação com magnésio, existem diferentes alternativas. Uma delas é o magnésio glicina. Mas você sabe para que ele serve e qual é a diferença para os outros tipos de magnésio? Confira! Olá! Nesse vídeo eu vou explicar para que serve o magnésio glicina. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o like aqui no vídeo. E os estudos que eu utilizei estão na descrição. E essa sugestão de vídeo veio de um comentário aqui do canal. Então se você também tem alguma sugestão de vídeo para a gente estar fazendo, ou alguma dúvida que você quer que a gente responda aqui, coloca nos comentários. Bom, antes da gente entender para que serve o magnésio glicina, é essencial que fique claro que cerca de dois terços da população apresentam deficiência desse mineral. Ou seja, não conseguem consumir por meio da alimentação a quantidade diária recomendada. E dessa forma, muitas vezes é necessária a suplementação. Bom, Camille, mas então o que é o magnésio glicina? Ele também é chamado de quelado ou quelato. É a junção, certo, do magnésio com a molécula de glicina, que é um aminoácido. Você também encontra ele na forma de magnésio bisglicinato, sendo associado a duas moléculas de glicina. É uma forma mais biodisponível e protegida do magnésio, fazendo com que ele passe pelo nosso organismo e seja melhor absorvido. Essa forma quelada da glicina com minerais ocorre por reações químicas. E isso garante propriedades fisico-químicas satisfatórias e também a ação bioativa. Então é uma forma interessante de suplementar. Bom, e para que serve? Esse tipo de magnésio é indicado principalmente por ter ação calmante, relaxante, auxiliar no manejo do estresse, da ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Eu encontrei também informações na literatura científica que trazem que a glicina, sendo utilizada antes de dormir, pode auxiliar, melhorar a qualidade do sono em pessoas que têm tendência a ter insônia. Mas o magnésio glicina, ele também pode ser utilizado para outras condições, como um estudo publicado no Journal of Pain and Relief, que traz a sua utilização para a melhora da dor crônica, flexibilidade muscular e melhora da qualidade de vida. Resumindo, esse mineral é essencial para a gente ter saúde e qualidade de vida. E o magnésio junto com a glicina é principalmente indicado por sua ação relaxante, como o calmante e na qualidade do sono. Você quer saber mais sobre esse assunto? Então confira o vídeo que tem aqui no canal sobre o triptofano, um aminoácido muito importante também para essa questão. Você gostou do vídeo? Então deixa o seu like e se tem alguma dúvida ou se você possui alguma sugestão, algum tema que você quer ver vídeo por aqui, coloca nos comentários porque essa playlist foi feita para vocês, tá bom? Até mais!